Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do PhoenixBlade. Hoje vamos ter a incrível luta do Godinis contra o Goku. Se vocês curtem Turma do Chaves Luta Livre, deixem aquele joinha, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para as novas notificações. Aí vocês ficam sabendo quando tem novos vídeos aqui, beleza? Então pessoal, quem vem chegando inicialmente aí é o Godinis, ele vem meio perdido. E é ele mesmo, o aluno que senta no fundo da sala e fica conferindo as respostas da prova com uma moeda. É ele pessoal. E também temos aí o Goku, mas hoje ele não vai utilizar nenhum superpoder, nem Kamehameha, não é verdade Goku? E aí pessoal, qual que é o preferido de vocês? O Godinis ou o Goku? Bom, se vocês tem ideias para novas lutas aí a seguir, deixem abaixo também nos comentários, tá bom? Bom pessoal, a gente vai vendo aí que o Godinis já vai dando uma girada ali na perna do Goku e joga ele no chão. Apesar do Goku estar com o cabelo de Super Saiyajin, ele combinou e falou que não utilizaria sua supervelocidade, nem supergolpes, porque senão o Godinis ia perder no primeiro, não é verdade? Então, vejam só o que está acontecendo, mas o Godinis já está no chão pessoal. E o Goku foi ali embaixo procurar alguma coisa para pegar, ele pegou uma padiola, digo, uma escada, ele pegou uma escada. E olha só, o Godinis ali tomou um toque na perna com a escada e já se levantou. Ele vai atacar o Goku e não deixa ele fazer nada com aquela escada. Aí o Godinis levanta o Goku e vai dando uma torção ali na cabeça, levanta ele e dá uma ajoelhada no joelho do Goku, vejam só como ele cai ali no chão. Ele já vai pedindo arreigo ali, tentando puxar a corda, mas o Godinis não deixa por menos. E aí o Goku continua caído, mas ele vai se levantando com a força de um herói. E olha só, ele conseguiu ficar de pé, mas o Godinis não dá moleza pessoal. O Godinis pega e joga o Goku no córner ali, ele já caiu um pouco desmaiado ali, caiu meio de lado e o Godinis segue chutando ele na barriga. E de novo, de novo, e aí o Goku não consegue se levantar. Olha só o que o Godinis fez, ele conseguiu ir para baixo do ringue ali, batendo no Goku e ele está estirazado ali no chão pessoal. E o Godinis não deixa por menos, levanta ele novamente, agarra ele e joga o Goku ali com a nuca no joelho. Vejam só, mas ele conseguiu se safar desse pisão. Mesmo assim não está fácil, ele está apanhando bastante, mas agora conseguiu repitar um golpe. E ele ali tenta agarrar o Godinis novamente, mas aí o Goku vai para o chão de novo. E agora? Ah não, o Godinis pegou de novo o Goku e jogou ele para o chão e imobilizou o pessoal. E o juiz conseguiu apenas chegar na segunda contagem. Se chega no número 3, o Goku seria eliminado. E ele está aparecendo... Será que ele vai reagir pessoal? Vejam só, o Godinis está pedindo para o Goku se levantar. Ele vai se levantando ali com dificuldade. Então o Godinis pula na corda ali, acerta um soco super forte. Vai para a imobilização no 1, no 2 e no 3. O Godinis pessoal, foi o grande campeão dessa luta. Mas não se preocupem, o Goku está muito bem. Ele ainda vai se recuperar e ainda vai vir aí para mais uma luta. Bom, eu vejo vocês então num próximo vídeo. Fui!